O One Piece é um anime que vem ganhando cada vez mais espaço nas plataformas de streaming E isso é devido a todo o sucesso que ele vem fazendo nos últimos tempos Sério, o One Piece está realmente muito popular E com todo esse sucesso, até mesmo a Amazon Prime Video comprou os direitos de exibição de One Piece Sendo a mais nova plataforma de streaming a trazer One Piece para o seu catálogo Mas e você, quer entender melhor tudo o que está acontecendo? Quer saber quais conteúdos estarão chegando na Amazon Prime Video? Já clica no botão do like e se inscreve aqui no canal Eu trago sempre vídeos com novidades sobre One Piece Então se você quer ficar por dentro de tudo, não deixa de se inscrever e ativar o sininho das notificações Sem mais enrolações, você vai agora entender tudo sobre One Piece na Prime Video Antes do vídeo começar, eu queria saber Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime? Clique no link na descrição que você vai aprender com o método Fanart 3.0 E bem galera, quem diria que One Piece chegaria tão longe? Além de estar presente no catálogo da Netflix Há um mês atrás, eu fiz um vídeo anunciando que One Piece foi lançado na HBO Max E agora, ele estará sendo lançado na Prime Video A concorrência por One Piece nas plataformas está cada vez maior E eu nem preciso explicar o quanto isso é benéfico para os fãs que acompanham um anime, não é mesmo? E agora, eu vou te revelar quais conteúdos estarão sendo lançados na Amazon E bem galera, o Prime Video postará no seu catálogo praticamente todos os filmes de One Piece Trazendo para sua plataforma incríveis 14 filmes da obra E isso é simplesmente surreal Pois nem a Netflix e nem a HBO possuem tantos filmes assim nas suas plataformas Tornando então uma exclusividade da Amazon E agora, se prepare, pois a lista é grande Eu irei citar os filmes em suas respectivas ordens cronológicas Os filmes que serão lançados são O Grande Pirata do Ouro A Aventura na Ilha Nijimaki Reino de Chopper na Ilha de Animais Estranhos A Aventura Mortal A Espada Sagrada Alma Adiçoada Barão O Matsuri E a Ilha Secreta Os Mecas do Castelo Karakuri As Aventuras em Alabasta Flor do Inverno Milagre de Cerejeira Strong World A Perseguição do Chapéu de Palha One Piece Z One Piece Gold E por fim, o filme Stampede Meu Deus, quase faltou o fôlego aqui É muito filme E cada um desses filmes Contam histórias diferentes sobre as aventuras do Luffy E da sua tripulação E esses filmes relatam histórias desde os primeiros arcos de One Piece Até os últimos Realmente, é muito conteúdo para assistir E galera, vale lembrar que todos os filmes de One Piece são fillers Ou seja, embora eles tragam informações relevantes Que por vezes explicam coisas na obra A maior parte do conteúdo não é canônico Então, o que acontece nos filmes Basicamente, não acontece na história real Eles apenas servem como entretenimento para o público Porém galera, mesmo os filmes sendo fillers Eu encorajo vocês a assistirem Sério, os filmes de One Piece são muito bem feitos Neles, podemos ver cenas muito emocionantes e impactantes Também podemos ver muitos personagens que queríamos ver em ação no anime Agindo nos filmes E isso é muito satisfatório E para mim, os melhores filmes são sem dúvidas Stampede, One Piece Gold e One Piece Z Todos esses três filmes Trazem histórias muito bem desenvolvidas E ainda por cima, entregam animação de altíssima qualidade Vale muito a pena assistir E sobre a data de lançamento desses filmes Eles estarão chegando no Prime Video No dia 22 de julho Porém galera, até a data do lançamento desse vídeo Os filmes apenas serão lançados na plataforma da Amazon do Japão No entanto, se você já tem conta na Amazon Você não precisa se preocupar Basta apenas usar um programa de VPN E assim que usar, você terá acesso ao catálogo do Japão Podendo assim, assistir a todos os filmes que irão lançar de One Piece E infelizmente, ainda não temos a informação de quando esses filmes irão chegar na Amazon do Brasil Mas pelo hype que o anime vem tendo aqui Tenho total certeza que não irá demorar muito Logo logo, eles estarão sendo lançados e dublados pra gente aqui no Brasil E sobre tudo isso que está acontecendo Mais uma plataforma entrando na disputa pelos conteúdos de One Piece A Netflix e a HBO terão que, obrigatoriamente, serem mais rápidas na entrega dos conteúdos de One Piece Senão, elas ficarão para trás e a Amazon irá pegar à frente E essa é, sem dúvidas, a melhor parte de ter mais um concorrente nessa área Graças a isso, iremos ter muito mais conteúdo sobre One Piece sendo entregue nas plataformas E tudo isso com muito mais velocidade e qualidade Só devemos agradecer à Amazon por nos ajudar com isso tudo E você, por onde você prefere assistir One Piece? É na HBO? É na Netflix? É na Amazon? É na Crunchyroll? Comenta aqui embaixo que eu vou dar coração em todos os comentários E esse foi o vídeo de hoje Espero de coração que vocês tenham gostado Se você está gostando de One Piece Se você quer ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo sobre esse universo Já clica no like, se inscreve no canal Ativa o sino das notificações Pois sempre que eu estiver postando um vídeo novo com novas novidades sobre One Piece Você ficará sabendo e ficará sempre por dentro de tudo E no mais é isso galera, muito obrigado por assistir Até a próxima Fui!